Se eu pegar um jarro aqui e começar a jogar nessa taça, começa a transbordar. Mas se eu parar, para. Então deixa o Senhor, deixa Ele entrar todo dia. Deixa Ele entrar todo dia. Se abasteça no Senhor. É a nossa única esperança. Você pode trabalhar para Deus, você pode ter muita formação, você pode ser muito influente. O que vai nos livrar das mazelas desse tempo que nós vivemos é nos enchermos de Deus e transbordarmos Deus para aquelas pessoas que Ele coloca no nosso caminho. A gente canta, enche-me até transbordar. Derrama a sua. Aí só no culto, vai para casa, deixa Deus na dele e você fica na sua. Você vai se enchendo de outras coisas. A religião não é suficiente. As redes sociais não são suficientes. As roupas de marca, o salão de beleza, as massagens necessitistas, a juventude. Nada disso é suficiente. Tudo passa. O Senhor é eterno. Não contente-se com a mediocridade. Vamos continuar vivendo como todo mundo vive. Todo mundo vive a vida buscando prazer, buscando entretenimento, buscando diversão, né? A cada 45 minutos uma pessoa tira a própria vida no Brasil. 45 minutos. E o suicídio aumentou exponencialmente entre jovens, entre 15 e 19 anos. 29 anos. Eles têm energia, eles têm vigor, eles têm juventude, eles têm inteligência, eles têm acesso à internet, eles têm tudo que muitos de nós aqui não tivemos. E a frustração só está maior. A desesperança só está maior. E nós que carregamos dentro de nós a fonte da água da vida. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe por que que eu não estou pirada? Sabe por que que eu amo a vida? Não é que eu não tenha problemas. Tenho muitas. Mas eu não deixo de contar para as pessoas que existe um Deus que transforma tudo. Eu ando por aí, pelo Brasil, pelo mundo, dizendo, tem um Deus que te amou com tanto amor. Que deu o seu filho no higiene, para que você tenha vida abundante. E não é no porvir, é agora. Vida abundante, agora. Vida com propósito, agora. Vida abundante, gente, não é uma vida cheia de bens. Eu moro na mesma casa que eu morava 15 anos atrás. As pessoas, às vezes, nos imaginam, né? Eu tenho as mesmas coisas que eu tinha. Não estou mais rica. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. E eu estou contente com tudo o que eu preciso. Quando eu chego na minha casinha geminada e tiro o sapato e falo, Oh, Deus, obrigada. Essa casa está quitada. Só um milagre. Que presente. Que presente. Que presente. Beijar o marido que a gente ama. Que presente. Ter os filhos para a gente gerar o cangote deles. Mesmo quando os cangotes deles não estão com o cheiro que a gente queria que tivesse. E eu faço isso porque eu sou boa? Eu estou feliz porque eu sou boazinha? Não, não sou boazinha, não, gente. Eu não sou boazinha. Eu sou do mesmo material que todo ser humano é feito. A menina que está fazendo programa agora, eu sou do mesmo material que ela. Mas eu entendi que tem vida, Johano. Que Deus está transbordando o tempo todo. E eu quero entrar debaixo dessas águas. E que Ele me enche e transborde. Enche e transborde. Enche e transborde. Enche e transborde. E à medida que eu vou transbordando, eu vou sendo limpa. É tão interessante. Se eu colocar algumas coisinhas aqui nessa água e começar a transbordar esse copo. As coisas ruins também vão embora. Vai ser um renovado. Então transborde, minha linda. Faça como os macedônios. Que mesmo no meio de tanta necessidade transbordaram generosidade. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça que lhes seja acrescentada. Para que em todas as coisas, diga todas as coisas, em todo o tempo, diga em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, diga necessário, somente o necessário. Às vezes a gente fica buscando extraordinário, uso necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A gente não faz obra para ser salvo. A gente faz obra porque nós somos salvos. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Recebemos amor para compartilhar amor. Recebemos perdão para compartilhar perdão. E muitas coisas não estão fluindo na nossa vida porque retemos. E não é para reter, é para compartilhar. É para transbordar. Transborda. Deixa Deus limpar. Deixa Deus fazer. E que o nome do Senhor seja glorificado através de vocês. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar.